A boa notícia vem da Embrapa no Piauí. Uma pesquisa desenvolvida há mais de 10 anos no estado vem mostrando bons resultados para a nutrição de abelhas italianas, a principal espécie utilizada para a produção de mel. Quando as chuvas davam a pausa e as flores entravam em baixa, as abelhas ficavam sem ter o que comer e obrigavam os produtores a migrarem com os enxames ou amargurarem a morte dos grupos. Os trabalhos desenvolvidos no Piauí apresentaram opções viáveis para manter os enxames nos períodos de entre safras. Foi esse trabalho que fomos conhecer de perto com esta pesquisadora. Na falta de néctar e pólen, os insetos passam a se alimentar de uma mistura alternativa, mas também natural. O substituto do néctar, que depois elas transformam em mel, que é a parte energética, o alimento energético, geralmente é o xarope, o que se utiliza é o xarope de água e açúcar. Já o substituto do pólen é um pouco mais complicado. Realmente a gente precisa fazer mais pesquisas buscando sempre alternativas que sejam bem aceitas pelas abelhas. O que se geralmente tem utilizado? Pode-se utilizar, por exemplo, a soja, pode-se utilizar outras farinhas, por exemplo, de produtos regionais que sejam de fácil acesso pelo apicultor. Então, aqui na Embrapa já foram feitos trabalhos avaliando a farinha feita com a folha da mandioca, com a farinha feita também com vagem de algaroba, com a folha de leucena, com o farelo de babassu. Então, esses alimentos, eles têm que ser triturados de tal forma, finamente moídos mesmo, para que fique um pó mesmo bem fino, para que elas possam pegar esse alimento com facilidade. Se eles não forem devidamente processados, eles não são aproveitados de forma eficiente pelas abelhas, certo? Então, a gente pode ter um alimento com um bom teor de proteína, mas se ele não for bem processado, ele é pouco aproveitado pelas abelhas. Essa pesquisa tem se mostrado eficiente? Ela tem dado bons resultados? As abelhas têm respondido bem a esse alimento alternativo? Elas respondem, certo? Se elas têm carência nutricional pela porção proteica do alimento, que é o substituto do pólen, realmente elas consomem bem os alimentos que são ofertados. Como eu falei antes, se eles forem ofertados de forma, com uma textura bem fina, finamente moídos, de forma que fique fácil da abelha aproveitar esse alimento, pegar esse alimento e utilizá-lo como um substituto do pólen. Segundo a pesquisadora, tem criador de abelha comemorando a alta de até 200% na produção. quando comparado os resultados preliminares deste ano com os dados de 2014. E o trabalho está evoluindo bem e se mostra promissor. Os apicultores estão acreditando na nutrição alternativa e o índice de migração tem sido menor no Piauí. Cada caixa desta, por exemplo, possui cerca de 50 mil abelhas. E apenas por curiosidade, para nos aproximarmos, foi necessário todo um aparato de segurança. Mas você sabe o porquê da fumaça? Todo esse material que nós utilizamos é um equipamento de segurança obrigatório para chegarmos próximo das abelhas. Mas aqui também, outro equipamento indispensável, fumigador que joga fumaça nas abelhas. Para a gente poder trabalhar com as abelhas. Por que, doutora? Sem a fumaça, sem a fumaça é muito difícil se trabalhar com as abelhas com ferrão, as abelhas africanizadas, porque realmente elas têm uma defensividade alta e elas vão nos atacar porque elas estão sendo incomodadas. Como é que elas entendem quando entram em contato com a fumaça? A fumaça, a gente utiliza, quando a gente aplica a fumaça na colmeia, na colônia, a colônia entende que existe um perigo de fogo, um perigo de incêndio na mata, alguma coisa no local. Então, elas se preparam para enfrentar esse perigo. Como que elas se preparam? Elas correm aos favos de alimento, de mel, e vão ingerir o máximo que elas puderem de mel para poder saírem daquele local com o máximo de alimento possível, armazenado em seus papos. Essa ingestão elevada de alimento faz com que o papo fique bem repleto e dificulta a ferroada, dificulta com que ela aplique a ferroada, porque ela fica com o abdômen, com o papo bem repleto. E outra coisa é que a fumaça, ela dilui, digamos assim, aqueles feromônios de alarme. O que são feromônios? São substâncias químicas que as abelhas produzem para se comunicar umas com as outras. Então, quando elas se sentem ameaçadas, elas liberam feromônios que alertam as outras abelhas que está ocorrendo uma situação de perigo. A fumaça atrapalha essa comunicação, porque é uma comunicação química, por meio de substâncias. Então, a fumaça, o odor da fumaça, atrapalha essa comunicação entre elas. Então, isso também facilita o nosso trabalho, porque elas ficam menos defensivas ou menos agressivas. A produção de mel está entre os principais eixos da economia piauiense. Europa e Estados Unidos são os mercados que apresentam as maiores demandas. Nosso mel ainda é amplamente utilizado como alimento, mas é na indústria cosmética internacional que vem ganhando destaque. E é para o mundo que o Piauí manda a boa notícia. O Piauí, que teve em 2011 uma grande produção de mel, ocupando o terceiro lugar entre os estados de maior produção do país, caiu em 2012 para a oitava posição. Isso em função da severa estiagem que aconteceu. Todos nós tivemos essa informação. E, em função dessa estiagem, houve muita perda de enxames e a produção caiu bastante. O que está acontecendo é, conforme relatos de alguns apicultores, de alguns produtores do estado, da região de Simplicio Mendes, da região de Picos, que são regiões de grande produção de mel, é que os anos de 2013 e 2014 estão sendo melhores. Essa produção tem melhorado. Existem produtores que conseguiram manter suas colônias e suas abelhas e estão conseguindo uma boa produção. A expectativa desses produtores é que essa tendência de melhora continue. Se não ocorrer novamente um período de seca tão severo, nós podemos esperar uma boa produção para 2014. Mas para este ano, mais uma vez, os bons resultados vão depender das chuvas. É olhar para o céu e torcer por menos calor e mais água. E tudo vai indo tão bem que até a rainha desta colmeia deu ar da graça e se exibiu para nossas câmeras. Que isso seja um bom sinal. Que sorte, eu abri o quadro, eu não sabia que isso. A rainha gosta de estar de vez. A rainha está mostrando ela, está bem aqui.